Programa do Rubão, notícias e informações da internet. Nós hoje estamos no lançamento do Natal de Luz, ao lado do presidente, presidente da CDL, Assis Cavalcante. Presidente, momento especial da cidade de Fortaleza, em especial o centro, que se transforma para receber esse grande evento promovido pela CDL. Exatamente, nós estamos aqui no centro de Fortaleza com esse grande evento, um evento magnífico, um evento realmente que é para a população de Fortaleza e a população foi chamada e veio, está aqui. Nós estamos aqui com mais de 60 mil pessoas e o show se desenvolveu muito bem, graças a Deus, sem o problema. Nós tivemos o MEP, que realmente foi um grande momento. Nós tivemos também um show de pétalas de rosas caído aqui no local, vindo por um helicóptero, foi muito bacana, emocionou as pessoas. Enfim, o nosso tema, que é a paz, nós estamos conseguindo passar através das músicas, através da decoração, através da árvore. Então, nós estamos aí tentando implementar no coração das pessoas esse lema e esse tema, que é você levar a paz internalizada dentro do seu coração, porque nós não podemos viver mais nessa confusão toda, nesse degladeamento que nós temos nas ruas, nas praças. Nós precisamos da paz. Presidente, você acredita que esse evento, que já é uma marca registrada da nossa cidade, pode contribuir para essa revitalização do centro de Fortaleza, essa vida noturna que a cidade tinha, que agora está retornando a exemplo deste evento? Exatamente. Hoje pela manhã, o prefeito entregou a Guilherme Rocha reformada com os ambulantes ordenados. Então, isso é o primeiro passo. Vem muita coisa boa por aí. Em fevereiro, nós vamos reformar a Liberato Barroso e os outros quarteirões. Você vê a iluminação é diferente, a iluminação é muito bonita. E os ambulantes ordenados fazem com que a gente consiga vender mais, fica mais atrativo, porque o ambulante é importante para o centro da cidade, porque ele traz o consumidor e ele também consome. Então, é todo esse conjunto de eventos que estão acontecendo no centro de Fortaleza que nós vamos ter realmente um centro melhor, um centro mais pujante. Para você ter uma ideia, aqui no centro, todo dia, anda 350 mil pessoas. Trabalha 64 mil pessoas no centro da cidade. Então, o centro da cidade tem que ser tratado. E é esse o tom que o Roberto Claudio está dando e nós vamos ter realmente um centro cada vez melhor. Na máxima do tema do evento deste ano, que é a Paz, hoje está espalhado de famílias e principalmente com as crianças, a família abraçou e abraça esse evento. Exatamente. Esse evento é um evento feito para a família. Você vê qual é que tem criança, tem idoso, meia idade, né? Então, as famílias, você pode ver, só tem família basicamente. Então, a gente fica muito feliz em poder contribuir com o ser humano, trazendo essa mensagem de paz. Nós ficamos muito felizes, nós fazemos a CDL, ficamos muito felizes com isso. E aí, chegaram o Papai Noel, o show do Fagner, esse teatro que você viu há pouco, onde fala da Sagrada Família. Realmente, isso internaliza um sentimento de paz, de amor, de fraternidade. E é exatamente no final do ano, na hora que você vai fazer a reflexão, o que é que eu fiz e para onde eu vou. Aí é nesse momento que nós estamos querendo internalizar exatamente o nosso tema, que é a paz interior do ser humano. E aí, que o país tem três pessoas. E aí, que é que eu vou...